Fala meus amigos, é filha, perguntinha para os seguidores, vou fazer uma perguntinha para você, e a comida é boa? A comida é muito boa, eu achei muito boa. Veja bem, até agora não comemos nada que... Não precisa de ruim. Ah, isso aqui é ruim. Não quero. Não, na verdade só comemos coisas bem saborosas, bem temperadas. Esse aqui foi o que agora? Foi aquele grão de bico. O grão de bico aqui é bem comum. Nossa senhora. Bem comum. Assim, no Brasil e lá em Miami a gente não come um grão de bico tão gostoso assim. Não. Gente, eu compo em potinhos assim. Em geral, em geral, agora sério mesmo, em geral, a comida é boa. Até agora. Mora, mas falta o doce ainda, né? Falta o doce, a gente não come doce ainda. É. Doce, né? É verdade. A gente foi pedir ontem, mas não conseguiu. Verdade. A gente comeu tanto ontem, tanto. Umas quatro variedades de carne, né? Muito bom. E não comemos doce. Hoje você vai levar... O maior doce que você achar. E depois eu falo pra vocês. Daqui a pouco, calma aí. Sobre o doce. Calma. O que é o doce? O que é o doce? Você quer que a castanha? Castanha? Deve ser bom. Eles vejam. Yeah! Yeah! 100, 150, 200 gramas. Você quer experimentar um, dois, comer? Um só. Castanha é bom para o cabelo? Não sei. Agora vamos provar doces. Maravilhosa, filha. Comemos de tudo. Falta doce. Não é um pouco. Bastante, né? Vamos experimentar de tudo. Fala pra gente. Qual será o primeiro? O primeiro vai ser claré baklava. Já falei pra vocês. Isso aí. Vamos. Vamos conhecer, tá? Comendo conhecemos. Vamos lá. Moises. Olha o tamanho. Vamos. Um pedacinho de cada. Vamos. Vamos. Vamos experimentar. Que? Kenra. Yes. Yes. Hello. Hello Brasil. Vamos comer, comer. Agora aqui. Vamos comer. Yeah. Good, good, good. Yeah. Patinho, você vai pegar desse jeito. Porque é quente. Eu peguei os irmãos da minha. Não. Desse jeito. Entendeu? É quente, cuidado, tá? Very good. Uma delícia. Yeah. Kenra. 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 Itaísa. Murat. Não, não. Eu tenho que saber se realmente tá valendo a nossa caloria, né? Vai? E agora, filha? Nós vamos pra lá, então? Agora pra lá? Caraca. Olha isso aqui. Vai descer de bom dia? Olha, olha. É antigo. Eu queria entrar dentro, mas não pode. E bem preservado, né? Tudo bem preservado. Aham. Manutenção, entende? Meus amigos, seus seguidores. Hoje foi um passeio. Hoje foi o passeio. Um dia todo. Desde que horas? Na rua? Desde cedo, né? Desde uma hora da tarde. Agora são que horas? Agora são, deixa eu ver aqui? 7h23. 7h23? Aham. Comemos. Comemos, mãe. Conhecemos a culinária daqui. Olha, a culinária de doces ficou, nossa. Doce salgado também, né? Não, maravilhosa. Maravilhosa. Doce salgado. Muito bom, muito bom. E isso tudo porque amanhã eu passarei por uma cirurgia que eu espero há muito tempo, né, filho? Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Olha o carrinho aqui. Vambora. Vamos continuar o papo aqui. Vem cá, o papo aqui. Deixa eu voltar. Porque a cirurgia será amanhã. De manhã. Meu sonho. Se tornará realidade. É amanhã. É amanhã. E depois disso, tá? Mas, sendo que a gente vai, a gente vai também divulgar tudinho pra vocês, tá? Sim. A gente vai gravar tudo pra vocês, tá? Tá gravando, né? Tá gravando tudo, né? Tá gravando tudo, né? Tá gravando tudo. Tá gravando o pré, né? E gravará o pós também. E o durante também. O durante também. O durante também. Esse era bom. Então é isso aí, meus amigos. Foi muito bom. Istambul é maravilhoso. Detalhe. Em um dia, em dois dias, não dá pra conhecer muita coisa, né? Tem que ficar aí uma semana, né? Uma semana. No mínimo. Mas eu creio que depois da operação, da cirurgia, nós vamos conhecer mais coisa ainda. Tá bom? Estamos juntos, meus amigos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Foi muito bom. Segue o meu Instagram aí, tá? Segue o meu também. Qual é o meu Instagram? Treinador Cacá e o meu Thaisa Fit. Thaisa Fit e Treinador Cacá. Siga também. Epa! O barulho não vai atrapalhar a gente. Siga também a clínica mais famosa de Istambul. A melhor, a melhor clínica. A melhor, a melhor. A melhor estrutura. Esse passeio aqui só foi possível porque Murat proporcionou, a clínica proporcionou pra gente, entendeu? Sem eles não seria possível. Não seria. Muito bom. Obrigada. Valeu! Fala, meus amigos. Hoje é nosso primeiro dia, né filha? Primeiro dia. É o famoso pré-operatório. Hoje vão desenhar minha cabeça, vão raspar primeiro. Vou raspar também. Nossa Senhora! Vai ver o potencial do meu cabelo, né? Pra mais tarde, não sei o horáriozinho ainda. Ainda não sabemos. Pra fazer a cirurgia. Mas hoje é um pré-operatório. Pré-operatório. Fiquem ligadinhos aí. Exame de sangue. Né filha? Exame de sangue. Desenhar e passar a máquina zero. Eu acho que é zero mesmo. É zero. É zero. Agora, a parte mais importante. Ótima procedência. Estou muito ansioso e muito feliz e já sabendo o resultado final. Não. Que será um sucesso. Será um sucesso. Será um sucesso. Entendeu? Não estou assim com dúvida. Entendeu? Eu estou... Eu tenho certeza que será um sucesso. Na verdade, já é um sucesso. A verdade é essa. Por isso, eu estou aqui. Se não fosse, eu não estaria não. Mas é verdade. Fiquem ligadinhos e aguardem o resultado final. Fiquem ligados. É hoje. Morning. Oi Morning. Estou muito feliz. Ansioso porque eu já sei que ficará lindo. Então eu quero ver já o final. Mas tenho paciência, né? Porque são seis meses. Seis meses. Seis meses para começar a crescer legal mesmo. Olha. Eu tenho isso aí. Vamos. Raspar. Medir. Tirar sangue. Nesse hora e acompanhar am ruim muito pouco. Não, é isso aí? Não é isso aí, mano. E aí, caraca. Eita, joga aqui. É, meus amigos, chegou o grande dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Real Fistambu. Toda a equipe de vocês aí. Será um sucesso, como já falei, desde o começo será um sucesso. Agora, máquina zero. Não, zero um. Essa é zero? É zero, máquina zero. São oito horas? Seis a oito. Seis a oito horas, tá? Só colocar um cabelinho. Depois eu mostro para vocês. Obrigado, todo mundo, toda a equipe. Vocês são demais. Valeu. E aí, filha. E aí, gostou? Gostou o visual? Tá bem cansadinho. Meus amigos, brincadeiras à parte. Essa foi a primeira etapa, tá? Super tranquilo, tá? Dizem que é mais difícil, né? Mas... De boa. Chegou a dormir. Cheguei a dormir. Ó a cara amassada. Dormi mesmo. Não doeu nada. Nada. Nada mesmo. Até porque, com certeza, a profissional manda bem. A equipe manda muito bem. É claro. Então, pra vocês ficarem tranquilos, não sente nada. É um picadinho de leve, assim, na anestesia, assim, ó. De leve. Mas depois some. Eu acho que a picadinha você sente por um minutinho. Só. Sério? Vai fazer o feito e fica... Mas é super suportável. Não incomoda, não faz nada. Eu espero que vocês se motivem também. Porque algumas pessoas não vêm. Por causa de que tem medo. Tem medo. Vai doer muito. Não, dói nada. Tranquilo. Daqui a pouco eu farei a segunda etapa. Que é agora abrir, né? Onde na parte que tá a carequinha. E colocar a sementinha que tirou daqui, ó. Tranquilo. Aproximadamente mais uns três horinhas. No máximo. Mais um por hoje. E daqui é o quê? Seis meses, filho? Aí começa a crescer. Mas tenha paciência, tá? Não tem que ter paciência. Paciência, porque... Fica bom. Mas não é assim, meu. Um mês. Calma. Relaxa. Faz primeiro. Depois vocês verão o resultado. Aqui. Seis meses, ela tá bem cabeludinha. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Até porque a culpa é dela. Ela não quis me dar o cabelo bravo. Não, não é culpa a ti, menina. Corre diferente. Nem ficar muito bravo. Mas é isso aí, meus amigos. Estamos juntos, tá bom? Venha pra cá, hein. Hair off. Hair off. Estambul. Estambul. A melhor. Estamos juntos. Valeu. Não posso olhar pra baixo, tá? Tem que ficar um pouquinho assim. Foi um sucesso, tá? Tranquilo. Sem dor. Equipe maravilhosa. Só tenho que agradecer. Teixaculé. É, gravei a palavra. Teixaculé. Recomendo a todo mundo. Pode vir que será sucesso. Vou sentar aqui um pouquinho. Só tem que ficar assim, ó. Retinho. Retinho. Não pode dar pra baixo. Só hoje, né? Amanhã pode. Três dias. Quantos? Três dias. Três dias assim, ó. Tranquilinho. Vou comer assim também? Mas valeu, gente. Muito bom, tá? Tô muito feliz. Muito satisfeito. Né, filha? Como é que tá aqui? Não tô vendo. Como é que tá? Tá sinistro. Tá sinistro? É normal. Fala, meus amigos. Bom dia. Bom dia. Aqui são que horas? Aqui já são dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Dez horas. Quero deixar um feedback para vocês. Um feedback muito importante. Dores. Muitas perguntas via mensagem, direct. Zero dor. Nenhum desconforto. Zero dor. Fiquei tranquilinho. O procedimento foi perfeito. Entendeu? Né, filha? Foi mesmo. Eu reclamei? Não reclamou nada, nada. Eu, na verdade, superou tudo, né? Superou as minhas expectativas, né? Eu esperaria ser uma coisa boa. Mas foi muito além do que eu imaginava. Foi suficiente demais. E hoje é um dia importante que vai tirar o curativo, né? Amanhã será outra revisão. E depois a lavagem. No terceiro dia a lavagem. Daqui a pouco posso ir embora. Tranquilo. Viajar, eu venho. E daqui seis meses? Vou voltar cabeludo. Cabeludo. Vocês verão. Vocês verão. Vamos. Fala, meus amigos. Hoje foi dia de visitar o pós-operatório. A pós-cirurgia de ontem. E tô feliz porque o médico avaliou. Tiro curativo. Falou que tá tudo perfeito. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Não caiu nenhum fio. Tá tudo aqui ainda, tá? E amanhã será mais uma visita aqui, né? O controle. O controlezinho. Pra poder avaliar também, né? A reação do procedimento. Como que tá indo depois da cirurgia. E no outro dia a lavagem. A lavagem. Mas tenho certeza que... Já tá tudo perfeito. Não tem como errar. Não tem como dar errado. Vai ser um sucesso. Foi um sucesso. E será um sucesso. É isso aí. Daqui seis meses. Tchau.